Fala povo! Começando mais um vídeo neste canal e olha que cabelo de maluca! E sim, no vídeo de hoje... o que faremos no vídeo de hoje? Vamos resolver o BOzinhos da nossa casa! É isso aí! Pois bem, nessa loucura que a gente vive aqui, cada hora uma coisa diferente para fazer Hoje... hoje não! Esse fim de semana tiramos para resolver coisas na nossa residência E vamos começar... finalmente... depois de muito tempo, depois de muita coisa dando errado nesse banheiro Finalmente vamos instalar o gabinete no banheiro! Nossa Senhora! Jesus, eu sei que esse gabinete não ia sair não! Pois bem, vai sair! Apesar que já começou meio atrapalhado, que não veio com furo no tampo ali, não veio os parafusos para pregar na parede É uma loucura! Mas... vai dar certo! E essa é a nossa primeira tarefa do dia! Conseguir enfiar esse gabinete lá no banheiro e fazer funcionar! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Chuveiro novo Já colocamos um negócio de toalha De rosto Negócio de toalha de banho eu não quero colocar aqui Então não vai colocar porque eu não sei Acho que tá muito na passagem O negócio do papel higiênico Ficou ruim, por quê? Se eu colocar nessa parede Tá muito longe Se eu colocar aqui no gabinete Tá horrível de pegar O lugar mais ergonômico de colocar Esse papel é aqui Como é que faz Pra furar o box Não dá pra furar o box E no caso O kit veio com esse negócio de furar Então não dá pra eu colocar isso aqui Porque aqui é o melhor lugar É o lugar que fica mais fácil de pegar Então o que eu vou fazer? Vou comprar um negócio De papel que seja de ventosa Porque aí eu posso pôr ali no vidro Que é o melhor lugar Então não vamos fazer isso hoje O papel vai ficar por ali Por enquanto Até que o negocinho de ventosa Chegue E eu vou deixar ele aí No vidro mesmo E o que mais a gente precisa? Precisamos de um espelho Não temos um espelho Estamos aqui escolhendo Um modelo de espelho A gente ainda não decidiu Mas A gente tá escolhendo um espelho E aqui eu queria colocar Algum enfeite Alguma coisa Algum pendente Mas A gente também não sabe De onde puxar a luz Se vai dar certo Se não vai Porque aquela minha ideia De mil anos atrás Quando a gente começou A mexer nessa banheira Ela já caiu por terra Faz tempo Né? Porque Enfim Um monte de coisa deu errada Então a gente já desistiu E agora vai ser uma coisa Bem simples Um espelhinho Um ripadinho aqui E tchau E se a gente conseguir Ligar uma luminária Que cai aqui Eu acho bonitinho Só pra enfeitar Pra não ter que ficar Colocando mais nada E é isso E aí acabou esse banheiro Mas gente Segundo cômodo Finalizado nessa casa O que foi o primeiro? A cozinha É verdade É tudo bem que tá faltando Uma porta Na dispensa Sim Está faltando Um negócio desse Mas tudo bem Tá quase inteira Eu acho que esse aqui É o que vai ficar Mais inteiro 100% Ah E também falta isso aqui Né? Porque ô Derrota da vida O que a gente vai fazer Com esse troco pendurado aqui? Precisa arrumar isso Pois é Então falta Isso aí Falta agora O negócio do banheiro Falta um ripadinho E se a gente conseguir Um lustrezinho Bem simplesinho Caído aqui Só pra fazer um charme E um espelho E é isso E aí finaliza esse banheiro De uma vez por todas Porque o chuveiro Já tá sendo colocado Esse banheiro A gente não usa É muito difícil É muito difícil Não é impossível A gente não usa mesmo A gente só usa O do nosso quarto Mas se vier alguém O banheiro tá pronto Bom E agora Depois que você instalar isso A gente vai instalar mais o que? Mais nada agora Porque o negócio não vai ter O espelho também não vai ter Então acabou, né? Acabou 5 horas da tarde A lista do Felipe Era imensa No fim Vai ficar só no banheiro mesmo Porque 5 horas da tarde Pra onde vamos? Não vamos A gente ia instalar a campainha Mas como é que vai instalar a campainha? Começando 5 horas da tarde? Não vai rolar Então é isso Vamos esperar Pra ver se vai funcionar Esse chuveiro aí Um, dois, três Porque olha a torneira Fã de Deus nos acuda Espero que o chuveiro Funcione de primeira Quer que eu ligo? Calma, não liguei Porque tem que encher de água Ah É, senão queima a resistência Nossa, mas será que vai ficar Pingando assim Esse negócio? Tá com água fria ainda? Ou já ligou? Olha, mas você poderia Deixar essa água cair É só você É só você afastar esse banco Que ele tá no banco de madeira Se tivesse na escada Eu podia deixar a água cair Sucesso? Graças a Deus Nossa, porque se ficasse Igual a torneira aqui Nossa senhora Você ia terminar 10 horas da noite Começou o pinga-pinga Não pinga não, menino Não pinga não Bom, gente É isso Vamos ver o que tem mais Nessa lista Que é possível começar Às 5 horas da tarde Será que agora Que teremos uma campainha? Senhor Felipe já está ali Passando um conduite Para trazê-lo até aqui embaixo Para que a gente possa Ligar os fiozinhos Enquanto eu estou limpando A bagunça do banheiro lá Ele está passando esse conduite Esse serviço Muito provavelmente Não finalizará hoje Mas se o conduite Tiver passado Já é um bom adianto E sim Essa ideia foi minha Essa cabecinha aqui Não é só para criar cabelo Não Eu falei Oxi, pega um burro Está na metade Eu estou aqui falando Que essa ideia é minha Que você não botou fé Na minha ideia Ele queria quebrar tudo Aqui, ó Fazer rasgar tudo Eu falei Mas meu Deus Se os blocos Tem buraquinho Por que que a gente Vai rasgar tudo Ele falou Mas isso não vai dar certo Eu falei Mas você não testou Testa primeiro Para falar que não vai dar certo E olha só Já estamos na metade do caminho Dando certo Então deixa eu terminar De limpar meu banheiro E eu já volto Quando ele estiver mais para baixo Eita que eu nem terminei o banheiro A pessoa já chegou aqui embaixo já Tudo que o banheiro demorou Esse aqui foi rapidão Eita, aí certeza que não vai passar Que tem logo um boloto de massa aí, ó É, mas é aqui que eu vou descer Ah, ainda bem, então Porque Eu vou tirar agora esse boloto Achar o condomínio que tem aqui E ele vai sair aqui, tá vendo? Ah Muito bem Eis que você está no seu domingo Tomando um sorvete Aproveitando O resto do domingo E Mia, então Ser humano Dentro da dispensa Achando que mora aqui Ai, meu Deus do céu Passarinho folgado do caramba Entrou Na janela Por isso que eu não gosto de deixar Essas janelas bem abertas, ó Entrou ali o filho da mãe Entrou lá dentro E se escondeu dentro de um buraquinho E agora está o Felipe ali Tentando pegar ele Mas ele não vai fazer nada com você Se ele assustar Eu não sei, né? Ele vai voar Então, ele vai voar Dois daqui saindo Ai, meu Deus do céu O sorvete vai até derreter Não, bota o sorvete No freezer aqui Vai ter que tentar se aproximar É, vai tirando as coisas Que está mais próximo Não, não, não Não põe pra cá, não Põe ali no sofá Porque ele vai querer sair E vai sair esbarrando Ai, nas coisas tudo Tira o negócio de saco também, uai Uai Pelo menos ele Tá entendendo que não é aí É o lugar dele Não é aí Agora é a hora do barata voa Ele não entrando dentro da airfryer Que eu deixei aberto Esse filho da mãe Olha eu correndo Se tirar isso daí Ele não se mexer Ele tá doente Esse passarinho Que não é possível Olha o saco de bala Fica quieto, hein Que eu vou pegar um Z Ah, claro Esse passarinho é muito pequeno Passarinho Nossa, o passarinho é pequeno Cabe você e ele aí Dois minutos de operação O Felipe vai tirar E o dispense inteiro E o passarinho é pequeno Pegou ele? Pegou ele Pegou ele Cadê ele? Olha Filho do mamãe É um passarinho grande Não, mas não é pra cima É, não vai Porque senão ele vai entrar Aqui dentro de novo O passarinho Tanto o passarinho querendo voar Ficar solto E você querendo ficar preso aqui Caçarola Olha E se ele voar de novo Pra dentro da nossa casa? Olha ali Foi-se embora Oh, minha Nossa Senhora Meu Deus Ai, já é a segunda Ou terceira vez Que acontece isso aqui Meu Senhor Bom, minha Gente Olha só Que dia Que eu tô vindo Finalizar esse vídeo Esse vídeo Começou no sábado E a gente tava aí na saga do banheiro E o gabinete deu uma RBO Demorou pra caramba A gente tinha várias coisas pra fazer E o gabinete não parava de vazar Por todos os lugares E depois de muito tentar O Felipe conseguiu dar um jeito lá E ele parar de vazar Hoje É terça-feira Pra ver se eu não tô falando besteira Hoje é terça E hoje é o dia que eu vou finalizar o vídeo pra vocês E Domingo Por que não gravou domingo, Jéssica? Então Porque domingo O Felipe teve evento Aí Deu uns B.O. Enfim A gente tinha atividades programadas Para domingo Mas que tiveram que ser canceladas Por conta do evento Dos trabalhos do Felipe Então Enfim Não gravei Ontem Segunda O que aconteceu ontem, segunda? Minha vida é uma loucura Né? Porque Olha Até Quarta-feira Aqui fica desse jeito Assim O negócio só começa a ficar mais ok Na quinta e na sexta Mas enfim Nem sei Minha vida foi uma loucura Ontem não gravei E estou gravando hoje Para finalizar esse vídeo Na terça-feira A gente comprou os tregos lá Pelo Mercado Livre Que não tava dando certo No banheiro Então O negócio do papel higiênico Já chegou Já que eu mostro lá Para vocês Ele colocado lá No No vidro Do box Se é uma boa ideia Eu não sei Vou saber agora Porque ele tá lá instalado E vamos começar a usar E se der algum B.O. Depois eu digo para vocês Mas acredite que não Que aquele banheiro Quase ninguém usa Mas enfim Tá lá já no vidro Colocadinho E resolvi finalizar agora Por quê? Porque o orgânico Chegaria no domingo mesmo E o oval Não Aí vai ou não vai Vai ou não vai Pronto Pegamos o oval Que é o que o Felipe gostou mais E era para chegar amanhã Quarta-feira Mas adiantou um dia Chegou hoje Na terça Derrubei alguma coisa lá dentro Eu espero Um Deus Que esse espelho Não esteja quebrado Porque não tem Uma proteção Na frente do espelho Uma Vamos ver Ai que medo Que medo Nossa É uma coisinha Bem Como eu posso dizer Bem É bem Artesanal Né Eu achei Que isso aqui Essa borda Eu achei Que era ferro E no caso Não é É bem Uma cordinha Tá vendo Parecendo Aquele negócio De borsa Nossa Que loucura Essa é a parte De cima Será então Como é Que eu vou saber Acho que Eu não vou saber Bom É isso Tem esse negócio Aqui atrás Peraí Nossa Será que isso gruda Ai Nossa senhora Isso Derruba o espelho Essa loucona Bom Gente É isso Eu não sei Se a gente vai Estalar isso agora Porque tudo indica Que a gente vai ter Que furar a parede Mas e cadê Os negócios Que furam a parede Acho que foi isso Que eu derrubei Ai Ai Não tô mais vendo Nada na caixa Ai Meu braço Não alcança Ai É É É Um furo No azulejo Ai gente Depois que vocês Reformam Vocês também Ficam com um pouco De dó De furar o azulejo A gente fica Tentando furar Do rejunte Por que? Não sei Não sei Que loucura É essa Que tem na nossa cabeça Bom Minha gente Mas é isso Ai Deixa eu mostrar lá O negócio Que eu vou mostrar A pessoa finaliza o negócio E não mostra Aqui estamos assim O gabinete não tá inteiro ainda Por que? Porque a gaveta não entra Por causa do sifão Precisa cortar O banheiro difícil Meu Deus do céu Olha lá o negócio Tá ali O outro nem tirou a etiqueta Do baguesso ali E assim tá o banheiro E agora terá um espelho Espelho Agora vou poder arrumar Meu cabelo Aqui Acabou a minha vida De me arrumar Na lavanderia Porque sim Todos esses Tempos Esses meses Esses dias Que estamos vivendo Nesta casa Eu me arrumo Aqui Tchanam Por isso que o meu creme Está aqui Ele não sai da lavanderia Porque Se eu coloco em outro lugar Só me dá trabalho De procurar ele Saber onde eu enfiei Porque Onde eu uso ele Aqui Que é o único lugar Que tem espelho E torneira Com água Agora não Agora Já podemos escovar Os dentes lá Já podemos arrumar O cabelo lá Em breve Um dia Faremos o nosso banheiro Que ele fica bem aqui Para quem não se lembra Vou mostrar Aqui fica o nosso banheiro Particular Aqui de tico Que não tem Nada Só a privada E o chuveiro E esse banheiro Vai dar mais trabalho Porque tem um BO Aqui Nada A porta bate Já direto aqui A pia tem que ser Extremamente Estreitinha Ih, mau BO Aquele ali Que estava tudo certo Já deu mau BO Você imagina esse Que ele já é um BO Antes de começar Quando começar Então Nem sei Bom minha gente Então é isso No próximo vídeo Eu volto Com o que Nem sei Né Porque essa minha vida É uma loucura Então eu não sei Então Voltaremos no próximo vídeo Uma coisa eu sei Com o espelho instalado Isso é certeza Que vai ter Então Beijo para vocês E até o próximo vídeo Beijo